Se você trabalha com manutenção de smartphone, com certeza já ouviu falar do programa Unlock Tool. Nesse vídeo eu vou te mostrar para que serve essa poderosa ferramenta e por que você em algum momento vai precisar dela. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool, Chimera, Pornos Esquemáticos e ZX Dados. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito útil para nós, técnicos de smartphone, a Unlock Tool. Vamos entender para que serve e como essa ferramenta pode facilitar muito o nosso dia a dia no serviço de desbloqueio e software em smartphone. E para facilitar o seu entendimento eu dividi esse conteúdo em 5 partes para você aprender de uma vez por todas para que serve a Unlock Tool. Então vamos lá, Unlock Tool é um software projetado para desbloquear dispositivos móveis dos nossos smartphones. E ela é especialmente útil quando lidamos com o bloqueio em smartphone, tais como conta Google, conta Mi e erros de software como loop infinito, erros de Wi-Fi e Bluetooth e também erros de software relacionado a Brick ou o famoso telefone Brickado. Uma pergunta muito comum que me fazem é se Unlock Tool é paga. E sim, Unlock Tool é uma licença digital paga e você pode ativá-la por 3 meses, 6 meses ou 12 meses. E nesse período não há limites de desbloqueio, ou seja, você pode fazer quantos desbloqueios forem necessários para os dispositivos que ela suporta. Mas antes de ativar, você precisa registrar o seu usuário e vincular esse usuário a um e-mail. Daí então você pode ativar o seu usuário. Agora, eu preparei aqui em cima um card que eu te ensino como registrar a sua Unlock Tool. Primeiro você vai registrar, depois você vai ativar. Mas assista todo esse vídeo em detalhes porque tem muita informação importante ainda para você. Depois você vai assistir esse outro vídeo sobre registro de Unlock Tool. Unlock Tool é uma licença multimarcas. Isso quer dizer que ela trabalha com uma grande variedade de marcas de smartphones. Aqui você tem, por exemplo, Mi e vários modelos suportados aqui, Xiaomi, Samsung. Você tem também Oppo, que aqui no Brasil nós conhecemos como Realme. Tem a linha LG. Nokia e também Apple e outros fabricantes. Mas uma coisa muito interessante aqui é que você não está preso somente a uma marca, a um modelo de um fabricante ou a marca de um fabricante, na verdade. Você também tem as guias relacionadas a processadores. Então você tem a guia Qualcomm, a guia Mediatek, a guia Speedroom ou Unisoc. Isso quer dizer que mesmo que um determinado modelo talvez não tenha aqui na lista de aparelhos suportados, você pode conseguir fazê-lo aqui com procedimentos semelhantes baseados em processadores. E se você quer saber a lista completa dos dispositivos ou se o dispositivo que você quer fazer é suportado pela Unlock Tool, é só você acessar o site unlocktool.net barra models. Aqui. E aqui você digita o modelo do seu aparelho, por exemplo, A10S, iPhone 6 ou outro modelo, Note 10. E assim sucessivamente. Então você pode consultar os modelos direto na guia de modelos suportados. E para você que quer se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone, principalmente usando a Unlock Tool, eu vou deixar aqui embaixo um link de dois cursos para você se especializar em semi-sharm e semi-phone. E ainda vou disponibilizar um cupom de desconto para quem assistir esse vídeo completo e for inscrito no canal. O link vai estar na descrição, mas aproveita porque esse cupom é por tempo limitado. A Unlock Tool serve principalmente para desbloquear smartphones, permitindo que possamos acessar funções que podem estar restritas pelo bloqueio. Entre suas principais funções estão desbloqueio do FRP, a famosa conta Google, desbloqueio de conta Mi, e aqui eu quero enfatizar semi-definitivo de conta Mi, flash de firmware, ou seja, atualização da ROM para correção de erros como loop infinito, fazer um break, e outros defeitos de área de segurança, como sem sinal, sem serviço, sem Wi-Fi, sem e-mail, etc. Desbloqueio e bloqueio do bootloader, ela trabalha também a área de inicialização, reset de fábrica para senhas padrão numéricos e desenhos também. E aproveitando que você está curtindo esse vídeo aí, uma série de informações da Unlock Tool, eu quero dizer para você que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático e atualizado para você se tornar um profissional em desbloqueio de softwares no iPhone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho e notificação, e deixar o like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai adicionar para você. Agora vamos seguir, vamos aprender mais. Atenção, para o sério agora. É fundamental lembrar que o uso da Unlock Tool deve ser feito de maneira ética e legal. Sempre respeite as políticas das operadoras e as leis locais. O uso inadequado pode levar a problemas legais, e para você evitar esse tipo de problema, consulte o e-mail para verificar se ele não tem nenhuma restrição, e também faça uma ordem de serviço e exija os documentos do seu cliente. Então, resumindo, se você é técnico de smartphone, a Unlock Tool, com certeza, vai ser uma grande adição no seu arsenal de ferramentas. E ela não só vai agilizar o seu trabalho, mas também ajudar a oferecer o melhor serviço a seus clientes. E para você que ficou até o fim, eu vou deixar aqui esse outro vídeo, porque eu mostro como fazer um desbloqueio prático na Unlock Tool. Então, clica aqui, eu te encontro lá, até o próximo vídeo e... Aquele abraço!